O Preto, desde o dia 24 de abril, é cenário do longa-metragem Uma Canção é Para Isso. Todos os figurantes são moradores da cidade. Uns 15 mil de fama, né? Na vida real eu só vigia há 37 anos. E agora? E agora eu só fui promovido a coronel do exército. O filme é uma coprodução entre Brasil e Alemanha e conta a história de um professor de música alemão que vem à cidade mineira em busca de uma partitura original de um dos filhos de Bach, compositor do século XVIII. Ele conhece uma pessoa na cidade que começa a ajudar ele a buscar a partitura. Ele falou, eu ajudo você a buscar a partitura se você ensinar os meninos a tocarem. E aí ele sai de um momento frio da Alemanha e começa a tocar música clássica com esses meninos com os ritmos aqui de Minas. Entre as estrelas brasileiras do elenco estão Marília Gabriela, que interpreta uma ministra da Justiça, a atriz mineira Thaís Garaip e o ator Estepan Nercessiano. Gostei muito do roteiro, um roteiro muito generoso com o Brasil, com os brasileiros. É de uma pureza assim muito grande também. Ao todo, são 24 dias de gravações em Ouro Preto e 8 na Alemanha. São cerca de 300 figurantes por cena. Neste momento, todos estão lá dentro da Igreja do Pilar. Já são mais de 5 horas gravando a portas fechadas. Do lado de fora, muita ansiedade para ver os atores. Vou esperar sair, vou ficar até o fim. À noite, depois de 12 horas de gravações, os artistas receberam o carinho dos fãs. Eu venho a Ouro Preto desde que eu era estudante e vim aqui só para farrear. E gravar nesta igreja, nesse palco barroco, é espetacular. Maravilha, né? E a gente já fica louco para ver essa produção nas telonas, né? Vamos aguardar. Vem aí.